Bombardeio sul de Gaza, vai lá. As forças de defesa de Israel voltaram a bombardear hoje a região sul da faixa de Gaza. Um balanço das autoridades palestinas apontou que pelo menos 80 pessoas morreram na região nas últimas 24 horas. Há também dezenas de feridos. Edifícios residenciais em Han Yunis e Rafa foram os alvos. Os militares israelenses não comentaram diretamente a afirmação do Ministério Palestino, mas divulgaram que dezenas de alvos terroristas em Gaza, incluindo nas cidades de Rafa e Han Yunis, foram bombardeados por aviões. A força israelense explicou que os bombardeios mais recentes tinham como alvo centros de comando operacional, infraestrutura militar e esconderijos de integrantes do Hamas. Uma brasileira que mora em Han Yunis registrou o momento em que um prédio foi atacado na cidade. Gente, bem do lado onde eu estava. Agora, o bombardeio é bem aqui. Já falei. Hoje, hoje, agora, nesse segundo, nesse exato segundo. Hoje é 17 de outubro de 2023. Ai, meu Deus. Ali, inclusive, há brasileiros esperando que Israel consiga se entender, dar uma ordem para poder sair dali com segurança, ir para Rafa, que também fica sob ataque, para poder essas pessoas voltarem ao Brasil. A ONU afirmou que o cerco à Gaza viola os direitos humanos. Vamos lá. Vamos partir de entrevista coletiva aí. Vamos lá. Em entrevista coletiva, a porta-voz da entidade Havina Hashem Dasani falou que Israel parece não ter feito esforço algum para garantir que os civis em deslocamento tivessem acomodações adequadas e condições satisfatórias de higiene, saúde, segurança e nutrição. Ela disse o seguinte. Aqueles que conseguiram cumprir a ordem das autoridades israelenses de sair da área agora estão presos no sul da faixa de Gaza com abrigos escassos, suprimentos de alimentos que se esgotam rapidamente e pouco ou nenhum acesso à água limpa, saneamento, medicamentos e outras necessidades básicas. Isso. Ela é do Escritório das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Já são 3 mil cidadãos mortos em Gaza e na Cisjordânia, porque também houve conflito, mas ali de outra natureza. 500 agora, nesse hospital, se estima, e 1.400 israelenses mortos pelo terrorismo. No meio dessa desgraceira toda, a gente vê a alegria de um homem, né? Tadinho. Olha só, vamos lá. O palestino e pai de crianças brasileiras, Hassan Rabi, agradeceu hoje a chegada de água e comida enviadas pelo governo do Brasil e organizada pela Embaixada Brasileira na Palestina. Ele está na cidade de Hanunis e aguarda que Israel ofereça as garantias para chegar a Rafa e de lá seguir para o Egito, para então voltar ao Brasil. Nós já mostramos vídeos dele, aqui não é da coisa, narrando o terror vivido lá em Gaza. Por meio de um novo vídeo, Hassan contou que nos últimos dias, desde o ataque surpresa do Hamas a Israel e os desdobramentos do conflito, ele e a família estavam sem tomar banho e só consumiam água salgada. Agora ele fala sobre os suprimentos recebidos da Embaixada do Brasil. Depois de tempo a gente estava sem água para beber. Obrigado, governo do Brasil, embaixador do Brasil, equipe da Embaixada que conseguimos mandar para nós alimentação, comida, bastante água, dá para bastante dias. Então agradeço muito, agradeço muito ver essa comida e alimentação. A gente estava louco para beber água boa. E aí ele também está à espera de que se arrume uma solução para vir para o Brasil.